Agora vamos falar de Taça Libertadores da América. O Atlético goleou o Arsenal na Arena Independência e disparou na liderança do Grupo 3 com 15 pontos ganhos. Essa partida, válida pela quinta rodada, repetiu o placar do jogo de ida quando o Galo derrotou os argentinos por 5x2. Confiantes, os torcedores do Atlético falavam em goleada antes mesmo da bola rolar. Uma multidão compareceu ao estádio, todos confiantes. Se lá foi 5, hoje é 6, 7. Talvez a gente dê um golzinho de lambuja e já está bom demais. Hoje a gente vai provar que o Galo é mais forte que tudo. E hoje vai dar galão, 5x0. Os argentinos acreditavam ser possível acabar com a invencibilidade atleticana no Independência. Creo que podemos classificar, vamos ver. La esperanza está. Logo aos 10 minutos, o Atlético abriu o placar com o Tardelli. Depois, Luan foi derrubado fora da área, mas o árbitro marcou o pênalti que Ronaldinho cobrou e fez. Bragueri descontou para os argentinos. No final do primeiro tempo, Leandro Donizete levou uma cotovelada, o que gerou confusão entre os dois times. O árbitro nem deixou a bola rolar os dois minutos de acréscimo. No início do segundo tempo, Luan fez o terceiro. E Ronaldinho, com muita categoria, o quarto. Benedetto descontou para os argentinos. E Alexandre deu os números finais da partida. 5x2 para o Atlético. Ao final do jogo, mais confusão. Os argentinos entraram em conflito com a polícia. Uma cadeira foi arremessada pelos jogadores e atingiu um jornalista. Os argentinos também quebraram o teto do vestiário. Dentro do campo, o juiz fez a requisição dos policiais militares em razão da segurança do trio de arbitragem. Eu, pessoalmente, os organizei de maneira a posicioná-los, a dar segurança aos jogadores visitantes, para que eles pudessem sair do campo e acessarem o vestiário em segurança. Inexplicavelmente, quando eles saíram do campo, eles partiram para cima da polícia. Sete argentinos foram encaminhados para a delegacia que fica dentro do estádio. Quatro foram autuados, mas fizeram um acordo. O arsenal de Sarandi pagará 26 mil para uma instituição de caridade e 4 mil para o jornalista ferido.